A nossa capital recebeu recentemente um dos mais badalados eventos de tatuagem e body piercing do Brasil, o Brasília Tattoo Festival. E a nossa repórter Patrícia Faubos, que adora uma tatuagem, esteve por lá. Vamos dar um giro então nesse evento que reúne a galera antenada no que a gente pode chamar de galeria de arte na pele. Vambora! Paulo Henrique, já são cinco edições de Brasília Tattoo Festival, faz um balanço então dessas cinco edições, o que mudou de lá pra cá? Muita coisa aconteceu, o evento cresceu bastante, a gente foi evoluindo como produção, a cidade foi aceitando cada vez mais, recebendo mais. Os outros estados também estão vindo pra cá também, outros tatuadores de outros lugares e tá ficando cada vez melhor, né? Sucesso! Como é que tá em relação ao piercing, que é uma arte relativamente nova em relação à tatuagem? Então, o body piercing também é uma arte bem antiga, né? O piercing é tão antigo quanto a tatuagem, falei besteira então, né? Tão antigo quanto, né? Porque a origem do piercing é indígena, né? Então, é bem antigo também. O preconceito também com o piercing já diminuiu bastante. Antes era complicado você ter um emprego, ter um piercing, já complicava um pouco. Hoje não mais, hoje já tá mais tranquilo também. Pois é, eu tenho 16 tatuagens e tem uma lenda urbana aí que diz que o número par dá azar. É bom fazer mais uma pra ficar no IPA, né? Então, vamos lá, né? A Thaís é uma goiana tatuadora body piercing que tá levando a arte do Brasil, sabe pra onde? Lá pra Alemanha, lá pra Europa. É muito chique, né não, mulher? Você viu? A gente tá lá na região sul da Alemanha, que é a região de Bayer. Região da onde? Região de Bayer. Ah, eu só conheço Berlim, I'm sorry. É, I'm sorry, no problem. Eu fui pra lá já tem 3 anos e toda vez que eu tenho a oportunidade de estar vindo pra cá mostrando o que eu aprendi, o que as minhas experiências, eu venho com amigos e convidados. O Marcelo aqui, ele é tatuador há 20 anos. Marcelo, duas décadas de tatuagem, o que que mudou? Os desenhos melhoraram? O preconceito diminuiu? O que que você tem pra dizer sobre 20 anos de tatuagem? Tudo mudou. Hoje em dia você tem acesso a material bom, o pessoal que inicia na tatu já inicia muito bem com workshops, né, que direciona o artista pro estilo que ele quer e faça o acesso a materiais, como eu falei, material de qualidade. Na época que eu comecei não tinha acesso. Hoje em dia já é entendido como arte, o pessoal gosta, por exemplo, convenções viraram eventos importantes, o povo vem pra se divertir, traz a família, traz filho, já entende como um lance artístico realmente. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Tá sofrendo aí? Um pouquinho. Quanto tempo de tatuagem? 5 horas. O que que dá mais medo? A maca do tatuador ou a cadeira do dentista? A maca com tatuador. Só o barulhinho. Vamos falar então sobre algo que nem tá chamando atenção, o rosto. Iago, dói muito tatuar o rosto? Não, a dor do rosto é até tranquila, é tipo até mais tranquila que no corpo. O que que te levou a, vamos dizer assim, a usar o seu rosto como uma tela pra produzir a arte? Ué, tipo, desde criança eu sempre gostei de tatuagem, aí foi com o tempo, eu fui fazendo, fazendo, e fui ficando assim. Aí tem mais pra fazer ainda. A Heloísa aqui, ela tem 9 tatuagens. E aí eu te pergunto, Heloísa, a tatuagem dá, vamos dizer assim, um plus na beleza feminina? Com certeza, a tatuagem só vem pra aderir. Eu mesmo acho que cria muito estilo e muita personalidade, é uma forma da gente se mostrar pro mundo. Gente, vamos pro momento fofura aqui do Brasília Tattoo Festival. A Carol, ela tem mais de 15 tatuagens, só que uma, Carol, acho que deve ser a mais especial pra você, qual que é? É a da mão. Eu fiz com 40 dias que a minha filha tinha nascido, em homenagem pra ela. A filhinha da Carol tem um ano, é a Maria Liz, e aí você tatuou, Liz, pegou? Liz, flor? Flor, de Liz? Isso, aí eu tatuei uma flor com uma ave, um passarinho. E daqui a pouco tem mais giro pelo Tattoo Festival e a nossa repórter passando por uma experiência inédita para ser tatuada. Tchau. 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 Tchau.